Um casal residente em Pirenópolis, Goiás, mantinha um esquema de venda de produtos ilícitos à base de maconha desde 2018. Óleos, doces e até mesmo lubrificantes íntimos eram vendidos nas redes sociais e enviados para todo o Brasil. Eles prometiam alcançar prazer absoluto, além da cura de doenças. Como se fossem médicos, chegavam a receitar o uso dessas substâncias para vários tratamentos, cobrando caro por isso. Veja agora no Casos de Polícia. Há um programa, uma política dentro da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal de buscar reprimir e prevenir o tráfego por meios cibernéticos, por meio de redes sociais, por meio de sites, seja o meio cibernético que for. Então nós temos uma sequência de operações, aí nessas operações o foco tem sido muito sobre derivados de canábis, comercializados por meio de redes sociais, web sites, etc. O que nós temos feito é isso, buscar reprimir ao máximo esse tráfego por meios cibernético. Por quê? Porque além dele atingir, que é diferente, como você já disse, é diferente daquela da rua, o alcance daquela pessoa que está ali na rua é muito limitado. Mas quando você vai para uma rede social, que a pessoa tem 300 mil seguidores, então chega a 300 mil pessoas, mas aqueles outros. E o grande risco, qualquer pessoa tem acesso. Ah, então é diferente, é diferente de outros meios. Então você não sabe, né, mesmo quem está remetendo de lá, e o processo de lavar dinheiro, o processo, na verdade a busca da venda cibernética, o grande, o maior risco social é justamente esse. O pessoal está muito distante, é mais difícil reprimir, por isso nós temos focado muito nesse tráfego cibernético, pelo risco maior que ele traz para a sociedade. A pessoa tem um problema qualquer em casa, vai lá, google, ah, o que usar para tal coisa. Aí o pessoal acaba chegando nessas redes sociais, nesses websites de associações e organizações criminosas, que na verdade não estão vendendo produto medicinal. Não é só a questão de não ter autorização na visa para a produção desses produtos, mas é que na verdade eles estão vendendo aquilo, eles estão vendendo derivados de canais, mas com THC, com alto nível de THC, com os remédios de fosso. Então dentro dessa nossa ação contra essa desinformação, contra esse tipo de tráfico, é um tráfico de drogas, é uma droga ilícita, não está liberado, o consumo da canábis, isso tem que ficar muito claro. Mas no meio dessa desinformação nós temos visto um crescente comércio digital de derivados de canábis. Isso é muito fácil você verificar, você faz uma pesquisa aí, você vai achar várias pessoas tentando vender esses derivados. Essa última operação, nós tivemos uma grande operação, que nós atingimos uma rede criminosa grande, no Rio, em São Paulo, no Distrito Federal e em outras localidades, que o pessoal trazia óleo de canábis dos Estados Unidos, entrava pelo Paraná, chegava em São Paulo, eles se envasavam lá, falavam que era CBD, mas na verdade era THC, óleo de THC ali. Também vendiam esses refis para cigarros eletrônicos e distribuíam pelo país todo, no processo de lavar dinheiro, de uso de vários recursos para remendar, mas principalmente remetendo via Correios, com um anonimato muito grande. Então a gente chegou a essa organização criminosa e agora nós tivemos uma outra operação, que é essa que você nos procurou para tratar dela, que é um grupo de pessoas, baseados na verdade na cidade de Anápolis e Pirinópolis, em Goiás e também no Distrito Federal, que estavam também, produziam em Pirinópolis, que é uma cidade goiana, remetiam a partir de Anápolis para o país todo derivado de canábis e utilizando muito justamente esse viés do efeito medicinal dos derivados de canábis. Mas na verdade, não é só esse fim, eles vendiam muito para esse fim, mas na verdade o que eles produziam é o óleo de THC, que tem um efeito tóxico muito grande e esse era o grande risco que nós tínhamos naquela operação. A investigação tinha cerca de um ano, mas eles estavam atuando desde 2018. Em 2018 houve uma apreensão de drogas deles, na verdade de uma plantação deles, em 2018. Mas naquele momento não tinham investigação completa, foi em Anápolis, eles tinham uma produção em Anápolis, tanto é que eles tiraram essa produção de Anápolis e levaram para Pirinópolis. Então em 2018, o que nós temos, né? Porque nós acreditamos, pelo menos desde 2018, eles estavam agindo. Eles entraram no nosso foco cerca de um ano atrás e nós vimos que essa investigação foi declarada agora, recentemente. Com grande visibilidade nas redes sociais, os suspeitos investiam na propaganda dos produtos, contando com muitos seguidores. Eles atuavam como se todo o comércio fosse legalizado. A alta qualidade do marketing, no entanto, não se refletia na produção das mercadorias e careciam de higiene, segurança, controle e método adequado para a extração das substâncias para o uso correto medicinal da maconha. O que ocorre? Há uma tendência, até por ter uma grande desinformação, hoje socialmente, né? Uma grande desinformação sobre o uso da canábis medicinal. O uso da canábis medicinal, ela é muito viável, ela tem que ser utilizada, não tem nada aqui de viagem ideológica, político, não é nada disso. Então, sim, mas uma coisa é usar o canabidiol para efeitos medicinais, uma coisa é usar produtos bem produzidos para tratamento de saúde, com acompanhamento médico. Outro é o que nós temos visto ao longo do tempo, que é aproveitando-se esse momento, que eu diria, de desinformação sobre o uso da canábis para efeitos medicinais, tem muita gente se aproveitando dos meios cibernéticos para essa venda em larga escala. Então, nós temos visto, né, muita venda de refis para cigarro eletrônico, com óleo de canábis, em vários outros derivados, alimentos, e muitas vezes vendendo seus fins terapêuticos. Então, esse é o nosso principal foco nessa operação, principalmente pelo fim, né, esse exercício legal da medicina, com prescrição desses produtos à base de canábis para tratamento de diversos tipos de doenças, de Alzheimer, Autismo, então, assim, e com um marco digital de alta qualidade. Os suspeitos tentavam atrair, em sua maioria, mulheres do Distrito Federal e de outros estados que buscavam alternativas para revitalizar a vida sexual. Atraídas pelas promessas de alcançar o Nirvana, elas chegavam a pagar cerca de 429 reais por um único frasco de 30 ml de óleo à base de maconha. Havia produtos que chegavam a custar quase 2 mil reais. Esse pessoal que nós prendemos, eles também tinham um produto voltado para isso. A base de canábis, um lubrificante íntimo, a base de canábis que eles vendiam. Mas só que qual que é o grande problema? Essa que é a grande questão sanitária envolvida aí. Todos esses produtos vendidos, sem qualquer controle. Então, temos imagens da produção que eles faziam, era assim, de qualquer forma, não tinha laboratório, era um laboratório abador, na verdade, no balde, esse balde que você usa para limpeza, eles misturando os produtos ali e fazendo esses produtos. O marketing digital era muito bom. Mas não havia nenhum controle. E essa é a grande vantagem de você comprar um produto que tem autorização da vida dos órgãos regulatórios ou não. E veja que é até interessante abordar isso. Mesmo quando a autorização, são grandes laboratórios produzindo, você vê notícias de produtos que, na verdade, não trazem aqueles efeitos. Tanto é, você vê mesmo nas drogas, entre atras, milícitas, você vê um jogo de poder muito grande, fornecimento de produtos aí, né? Com utilização, com cooptação de médicos para fornecer esses produtos. E esses produtos não trazem aqueles efeitos todos. Então, não é só a questão das drogas ilícitas. As drogas ilícitas também, você tem problemas com elas. Então, é uma questão que tem sido trazido muito à tona por causa de algumas drogas, alguns opióides que têm sido vendidos principalmente nos Estados Unidos. E esses problemas acabam chegando aqui. Problemas da Europa e dos Estados Unidos acabam chegando aqui ao que nós temos agora com a canábis. Que é um grande problema. Você vê, tivemos uma operação recente que o óleo de canábis vinha, na verdade, dos Estados Unidos, da Califórnia para o Brasil. Eram os Estados Unidos traficando por a... Então, assim, o mundo está menor. O conhecimento está... É uma maravilha a internet, mas esse acesso à internet tem propiciado muitas coisas maravilhosas, mas também o aumento do tráfego de novo. Muitas são as mulheres que também sentem dor na relação e querem buscar um maior conforto ou prazer. Então, estimulada por uma bela propaganda e pelas promessas, elas acabam recorrendo às substâncias para se sentirem mais relaxadas e à vontade. Assim como os lubrificantes de THC. Isso pode ser especialmente relevante em uma sociedade onde ainda hoje a sexualidade feminina é cercada por tabus e estigmas. Além disso, a insatisfação sexual é uma preocupação comum das mulheres. E a não satisfação impacta diretamente sobre os seus relacionamentos, causando brigas constantes, desencontros entre o casal. Então, o que pode estar acontecendo? Algumas mulheres podem sentir que não estão alcançando o nível de prazer desejado ou o nível de prazer que o parceiro gostaria de ter. E elas pensam, por que não experimentar? E aí elas buscam essas alternativas para melhorar a vida sexual. E é nesse contexto que produtos como lubrificantes à base de cannabis têm ganho tanta atenção. Porque eles prometem não apenas aliviar desconfortos, mas também intensificar a experiência. São muitas as mulheres e homens que buscam esses produtos. É só a gente observar, por exemplo, o número de seguidores da tal empresa. Há proibição de produtos como lubrificantes a base de maconha no Brasil, que não possui autorização da Anvisa, traz à tona diversas preocupações, como, por exemplo, as relacionadas à segurança e à qualidade desses produtos. Existem países como os Estados Unidos e o Canadá, onde a legalização da cannabis já permitiu o surgimento de uma indústria regulamentada, com produtos testados, certificados, com comprovação científica. Só que no Brasil a situação é bem diferente. A falta de regulamentação significa que muitos consumidores que buscam por esses produtos, por essa propaganda, enfrentam um desafio enorme de saber a procedência e a qualidade do que eles estão adquirindo. Em um contexto onde a venda de lubrificante à base de maconha não é legalizada, além do consumidor se deparar com produtos que não passariam por testes rigorosos de segurança e eficácia, por exemplo, isso vai trazer riscos à própria saúde, uma vez que não há nenhuma garantia da pureza do ingrediente, da ausência de contaminantes ou da veracidade das alegações feitas pelo fabricante. Sem a supervisão de agências reguladoras, como a Anvisa, a confiança e a saúde do consumidor fica comprometida. A maconha possui propriedades medicinais quando seus componentes são extraídos de forma correta. Eles podem ajudar no tratamento de diversas doenças, como Alzheimer, fibromialgia, Parkinson e ansiedade. Para isso, a planta precisa passar por um processo minucioso feito em laboratórios. A venda da maconha é proibida no Brasil e há exigências legais e controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para autorização do uso. Não tinha produto ali, o óleo de canabidiol, que eles vendiam com óleo de canabidiol. É claro, tem também o efeito que o pessoal usa para chapar mesmo, para sair da realidade. É cultural, o nosso momento do mundo. As pessoas querem sair da realidade. Então as pessoas compram esse óleo de canabidiol para sair da realidade, mas tem muita gente comprando para usar como droga medicinal mesmo. Então às vezes tem um filho que está com problema. Então durante a investigação nós percebemos, nós tivemos a obtenção de muitos diálogos que eram pessoas que estavam... A pessoa falando assim, olha, eu já dei uma dose, mas ele não está muito bom, eu dou mais. Ele sabe, eu dou mais. Então eles passavam. Eles prescreviam para determinadas doenças, eles passavam a quantidade a ser utilizada. Então assim, era uma coisa muito curiosa. Então o preço, então assim, às vezes um óleo, um pequeno frasco que eles vendiam como óleo de canabidiol, que não era óleo de canabidiol, era um óleo na verdade de THC, que o THC estava presente. Eles vendiam a R$ 1.700, então um valor muito alto. Então para você importar isso, aquela mesma quantidade, para um mês legal, isso teria um valor muito mais alto. Mas quanto a preço, aí sendo técnico aqui, quanto a preço, eles buscam trazer o valor deles para próximo. Até porque o marketing deles era muito bom. Então eles estavam aumentando os preços. E o principal, eles estavam em uma curva crescente de fornecimento de países todos. Então nós aprendemos os produtos deles, que seriam remitidos para quase todos os estados da federação. Aí a gente vai ter que prestar atenção no contexto específico, porque o artigo 33, dentre os seus verbos, está lá, prescrever e ministrar. Então se você tem apenas a prescrição, ou a depender da forma como é feito, é apenas o tráfico mesmo, pura e simples, dentro do verbo núcleo. Mas se a pessoa que faz a compra, se a comunicação que é feita com a suposta organização tem ali o desenho de que atrás da linha, ou atrás do meio de comunicação que for, tem um médico, ou uma pessoa que se comporta como médico, aí sim pode ter essa incidência. Então se houver prova nesse sentido, vai ter aí um crime autônomo, ou talvez possa haver uma questão, uma absorção de um crime pelo outro, mas de todo modo, consequência tem. O cannabidiol e tetraedocannabidol são substâncias que vêm da planta cannabis e que continuamente nos últimos anos estão sendo pesquisadas, industrializadas e disponibilizadas para os tratamentos de várias doenças clínicas. Logicamente, que quando um grupo de substâncias com finalidades medicamentosas vai ser disponibilizado no mercado, passa por mecanismos muito rigorosos de controle para garantir que as pessoas que vão usar essas substâncias tenham a mais absoluta segurança de obterem os melhores resultados e os menores efeitos colaterais possíveis. No Brasil, quem faz a prescrição, o receituário de cannabidiol e as substâncias associadas são médicos, porque tem a lei do ato médico, em que apenas os profissionais da saúde médicos podem fazer as avaliações, solicitações de exames e as prescrições de medicamentos, como, por exemplo, cannabidiol e as outras substâncias correlatas. Eu fui procurar todos os medicamentos à base de cannabis porque eu queria parar o meu tratamento convencional. Então, eu já vinha buscando, eu já estava ouvindo falar há bastante tempo e eu vinha buscando na internet informações sobre o óleo de CBD. E eu entrei num site, tem vários sites que você entra, tem uma lista de médicos e aí, no geral, esses sites já fazem todo o trâmite de importação também do seu medicamento, porque demora um tempo, enfim. E eu entrei nesse site, busquei um médico, encontrei uma médica e aí marquei uma consulta com ela e expliquei toda a situação, que eu tinha bastante ansiedade, que eu tinha algumas crises de pânico e que eu queria parar de fazer o uso da medicação convencional. E aí, na época, ainda era permitido fazer a utilização das flores de CBD também. Então, eu tive acesso tanto ao óleo de CBD quanto às flores e umas gominhas que complementavam o tratamento, né? E foi basicamente isso. Não achei tão fácil encontrar um médico especialista em cannabis. Na verdade, eu não sabia disso, eu fui descobrir isso no momento que eu fui buscar para o médico, que não é todo médico que pode te prescrever esse tipo de fármaco, que a gente pode assim chamar. Então, por exemplo, mesmo que seja um psiquiatra, pelo fato da questão da ansiedade, se ele não tivesse aí esse conhecimento com relação à cannabis, ele não poderia me prescrever porque ele não teria o conhecimento com relação ao medicamento, né? Então, eu marquei uma consulta, a minha médica na época era uma clínica geral e ela foi super atenciosa, me ouviu bastante e aí, de acordo com todas as informações que eu passei para ela, com todo o quadro que eu tinha e também ela me perguntou todos os remédios convencionais que eu vinha tomando, ela me prescreveu um tratamento baseado também no meu estilo de vida, né? Quando o médico recebe queixas, realiza exames e chega-se a uma conclusão da presença de um adoecimento ou de uma necessidade do paciente que tem indicação, recomendação e necessidade de prescrever, receitar, cannabidiol e as substâncias associadas, existem basicamente três ofertas possíveis para estes pacientes adquirirem a medicação. Uma delas é o médico receitar naquele receituário azul, talonado, B, que vai adquirir esse medicamento nas farmácias, ou seja, cannabidiol já pode ser adquirido nas farmácias brasileiras, sujeito a um controle rigoroso dessas prescrições porque os receituários azuis eles são numerados e que o médico ou o responsável clínico técnico da clínica, do hospital, tem uma assinatura correspondente aos lotes de números. Um outro modo de aquisição do cannabidiol e derivados é através das associações de pacientes que, de maneira oficial, fiscalizada, legítima, podem cultivar a planta e, a partir dali, extrair a parte medicamentosa. E um outro meio que, inclusive, é o que é usado em maior quantidade pelos médicos brasileiros é fazer o receituário no padrão de receita branca mesmo, mais algumas informações adicionais sobre o diagnóstico do paciente, os contatos e, a partir daí, as empresas internacionais cadastradas no Brasil, fiscalizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fazem a coleta das informações do paciente e, quando é menor, também do responsável, isto vai para a central de controle da ANISA que, a partir dali, tem a liberação para importação. e, esse medicamento chega diretamente na residência do paciente. Para cada receita médica que esse médico emite, você precisa ter uma autorização. Então, se daqui a seis meses você passar novamente com esse médico e ele te passar uma outra variação, você precisa emitir uma nova autorização que autorize a utilização dessa substância específica. Então, eu passei com a médica, ela passou uma receita médica que foi emitida de forma online e eu acho que já está conectada com o sistema do governo. Ela me orientou a entrar no site do governo, então eu entrei no site, no GOV, entrei no site, dentro do GOV, entrei no portal da ANVISA, fiz o meu cadastro, eles batem as informações com o sistema que a minha médica colocou e as informações que estavam ali e, antes mesmo disso, eu precisei entrar no site e fazer um cadastro com todas as minhas informações e solicitando essa autorização, só que tudo só é liberado depois que o médico passa para você qualquer tipo de prescrição. Então, você entra, faz o cadastro, passa com o médico, o médico te prescreve, você entra novamente no site, solicita a autorização daquelas substâncias, a ANVISA analisa a sua situação, libera suas documentações, normalmente no mesmo dia, acho que eles têm um prazo de 48 horas, se não me engano, para mim já foi no mesmo dia, na sequência que eu fiz isso, eu já estava liberada para fazer a compra, então eu entrei no mesmo site que eu encontrei a médica para passar com ela, eu entrei nesse site, fiz a compra dessa medicação também, porque há um trâmite, então demorou mais ou menos um mês para que a minha medicação chegasse, tem um monte de etapas com a Polícia Federal envolvida, então a sua documentação precisa estar assim, certinha, se qualquer divergência de informação, se eles pegarem qualquer divergência de informação para o próprio site, você já não consegue liberar nenhuma medicação, você precisa fazer todo o processo de novo, então é basicamente essa burocracia que eu vivi. As pessoas podem receber prescrição, receituário de canabidiol e das substâncias associadas quando procuram o profissional médico já com este desejo e o profissional avalia que há uma necessidade clínica, uma doença, um sintoma e que naquele caso específico encaixa-se, é apropriado, tem indicação de benefício pelo canabidiol e seus derivados. Nós temos alguns exemplos de pessoas que optam já desde o início possuindo queixas dolorosas, comportamentos alterados no transtorno do espectro autista, ansiedade, insônia, que já chegam para o primeiro atendimento optando por tratarem por canabidiol. Em estando com o médico especialista, esta é uma possibilidade real de receber o receituário, adquirir e ter benefícios. Uma outra questão que ocorre rotineiramente é da pessoa estar usando os medicamentos tradicionais, alopáticos, industrializados para questões diversas, como por exemplo transtornos ansiosos, depressivos, insônia e que não se adaptaram, não tiveram resultados previstos, não tiveram satisfação e resolução dos seus problemas de saúde e que passa a ter o canabidiol e derivados como uma possibilidade de assistência da saúde. Eu usei por cerca de dois anos, que basicamente é o período que dura a autorização da Anvisa pela Anvisa e com relação à medicação convencional, eu confesso que diante de todas as experiências de todos os remédios que eu já tinha tomado, essa foi a melhor de todas. Eu não senti efeitos colaterais. Para não falar para você que eu não tive efeitos colaterais, no primeiro mês eu senti bastante sonolência e fome, mas honestamente em comparação aos outros efeitos colaterais que eu sentia com a medicação convencional, não era nada. Então, através dessa medicação do CBD, eu atingi uma qualidade de vida que honestamente com nenhuma outra medicação eu tive a experiência, sabe? A qualidade do meu sono, a minha motivação e determinação para conduzir as atividades do dia a dia, enfim, de fato, foi a medicação mais eficiente que eu utilizei até hoje. Há uma preocupação muito grande das autoridades sanitárias, policiais e, obviamente, de nós profissionais da saúde, das pessoas que são tentadas a adquirirem substâncias do canabidiol, do tetraílicadabinol no mercado negro. Porque, obviamente, quem está ofertando uma venda no mercado que não é oficial, não tem absolutamente óbvio compromisso com a saúde, com a legislação e com a qualidade das substâncias. Por isso que, algumas vezes, nós atendemos pacientes que usaram substâncias por lerem na internet, terem acesso a algum nível de informação que poderiam, para suas necessidades, usarem derivados do canabidiol e quando adquiriram isso no mercado negro, tiveram acesso a substâncias totalmente adulteradas, que é o que fala, inclusive, de benzida. Ou seja, por exemplo, achou que estava comprando a promessa de ser canabidiol e era tetraílicadabinol. Ou seja, com uma total alteração da proposta, além de todos os outros riscos de contaminação e de estar usando substâncias totalmente com potencial de causar os mais diversos danos. E quando se usa quantidades mais significativas do THC, se aumenta a probabilidade de ter efeitos colaterais e deletérios, como, por exemplo, o início de sintomas psicóticos, de delírios, que são alterações do pensamento, alucinações, de percepções sensoriais fora da realidade. A qualidade da medicação que eu acessei é impecável. Eu tive acesso a um óleo de CBD produzido por um dos melhores laboratórios que fica lá na Califórnia. Então, o caminho legal e correto vai proporcionar para você a melhor qualidade de tratamento. O que, infelizmente, se você for uma pessoa que produza isso dentro da casa dela ou em algum outro lugar, você não tem certeza dos processos e da qualidade, tanto da qualidade da planta, quanto dos processos. Você vai fazer uma extração, a extração para você conseguir o óleo, ela é super complexa. A cannabis é uma planta super complexa. Então, se você não tem tanto conhecimento quanto a higiene, por exemplo, que é fundamental até para o recreativo mesmo, por exemplo, se você não tem o mínimo de higiene para produzir uma extração para que você vaporize, por exemplo, de forma recreativa, muito provavelmente você não vai ter a mesma qualidade que você teria caso você tivesse esse cuidado antes. Então, acessar a medicação através de um meio legal te proporciona uma medicação de alta qualidade, segurança, e é a forma correta de se fazer. Então, você tem a garantia de que aquele tratamento de fato vai ser eficiente e está indo pelo lado certo das coisas. Qualquer pessoa que batalha pela luta da cannabis sempre vai apoiar isso, você ir pelo caminho correto, não que seja fácil e não que sempre seja assim, mas se há possibilidade, a gente não pode deixar de ir por esse caminho ou ao menos tentar esse caminho. Havia dois laboratórios que produziam os derivados da droga. Um em Pirenópolis, a 120 km de Goiás, que pertencia ao casal, e outro na asa norte de Brasília, de outra suspenda. Os traficantes trocavam mercadorias entre si, a fim de atualizar o estoque e manter a rotatividade dos produtos, formando uma cadeia comercial do crime. A liderança foi presa, que era esse casal, inclusive são jovens. Eles são de Anápolis, mas estavam baseados em Pirinópolis, onde tinha a produção tanto dos produtos, tanto da canábis, então lá nós aprendemos duas plantações deles de canábis, com as mudas já quase florindo. Lá nós tivemos a apreensão, tinha o laboratório, fiquei no laboratório deles ali onde eles produziam isso, e aprendemos muitos produtos, muitos desses produtos, do óleo, de toda a cadeia produtiva nós conseguimos apreender. Eles tinham dois, nós conseguimos dois mandados de prisão para eles e houve também a prisão em flagrante, desse casal que era a liderança, que eles produziam ali, iam para Anápolis e postavam de lá pelos correios, para fugir do controle mesmo sobre essa atividade deles. E tinha também uma representante deles, uma espécie de representante deles aqui no Distrito Federal, que foi presa também no mesmo dia. Há outras pessoas envolvidas também sendo que na investigação nós estamos ali presos na investigação. Presas naquele momento foram três pessoas, em Pirinópolis, tivemos buscas em Anápolis e no Distrito Federal também. Pode haver aí alguma consequência nesse sentido, mas aí para isso não pode ser hipotético, a gente precisa ter um caso concreto, precisa ter uma pessoa, uma vítima, um nome, então uma coisa que... Agora, é claro, existe dentro da própria lei de tóxico também, a previsão, não me recordo agora, dentro do artigo 40, um dos seus incisos, fala que em lugares de grande aglomeração, estádio de futebol, dentro de transportes, então isso também pode trazer um agravante, pode ser, dentro desse anúncio do artigo 40, que são várias hipóteses, a pena pode ser aumentada até dois terços, que é considerável esse aumento. E essa previsão é justamente nesse sentido, de propagar aí o conhecimento ali do comércio tóxico. Nesse caso, embora aí a gente pense em correios, rede social, alto grau de dissipação da informação, tecnicamente a gente vai entrar na interestadualidade. Não tem aí, talvez na dosimetria da pena tenha ali alguma consideração por parte do magistrado pela amplitude que isso pode tomar, mas legalmente o que nós temos aí é a questão do interestadual. Agora, agravantes não faltam, aí você tem a confecção dos doces, que eram destinados a pessoas vulneráveis, segundo o material repór. E nesse específico caso, falam aí de associação para o tráfico, que é o artigo 35 da lei de tóxicos, mas nesse caso não me parece adequado, vai muito além. Aí sim nós temos o casal que liderava, tem o nome de um casal, e mais duas pessoas, então nós já temos quatro aqui. Se você observar o material, você vai ver que eles tinham uma estufa que cultivava a cannabis, tinha ali a questão do processamento, a extração do óleo, era uma pequena empresa, por assim dizer, e com diversas formas, diversas atuações. Então tem a remessa, tem a parte digital, tem o cultivo da cannabis, enfim, tem a parte marketing, divisão de tarefas. Quatro pessoas já foram identificadas, lideradas por um casal e pelo menos mais duas. Nós temos aí a organização criminosa construída, hierarquia, divisão de tarefas, a questão do número de integrantes. E é claro, quando a gente pensa na lei 8.250 de 2013, que vai trazer essa característica, quando ela vai ter uma pena ali de até 8 anos, salvo engano. Mas quando esses 8 anos vão ser igualmente hediondos, porque o objetivo dessa organização é voltada para o crime hediondo. Você vai ter aí, além dos acréscimos, da própria lei de tóxicos, muito provavelmente vai aparecer o deslinde dessa incidência da organização criminosa. Tem todos os sintomas. os suspeitos chegaram a prescrever as drogas até mesmo para animais de estimação. Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, uma médica veterinária que mora na cidade teria encomendado o produto. tem alguns veterinários que estavam utilizando esse produto, inclusive o veterinário do Distrito Federal adquiriu esses produtos para aplicar em animais. Mais uma vez, são produtos que não têm nenhum controle, eles estavam vendendo, na verdade, produtos extremamente tóxicos com a presença de THC e aplicando em animais. Então, assim, isso, qual que é a grande questão? Podia ser uma criança, podia ser um adolescente, podia ser uma pessoa idosa com artrite. pode ser um exemplo que você quiser achar o que estava disponível para qualquer pessoa comprar. Sem nenhum controle, sem a necessidade de uma prescrição médica, eles mesmos faziam isso. Tanto é que eles tiveram vários indiciamentos que não têm relação com o tráfico, né? Que é o exercício legal da medicina, o curanderismo, a falsidade, a produção de declarações falsas que eles davam aos correios. Então, tem vários outros crimes e outras investigações pendentes. A cannabis medicinal, ela é bastante utilizada hoje na medicina veterinária. Ela pode ser usada nos nossos pacientes que sofrem informação, dores crônicas, dores reumatoides, alterações de epilepsia, pacientes ansiosos, com depressão, que sofrem de alterações de humor, de sono, de apetite, pacientes oncológicos, pacientes que sofrem de queda de imunidade e até pacientes terminais. Portanto, é importante que um médico veterinário faça a prescrição de acordo com cada paciente, cada diagnóstico, que encaminhe para algumas entidades que acabam tendo essa liberação para formular essa medicação através de alguns órgãos mais específicos, dentre eles, o Anvisa. Quando nós, médicos veterinários, fazemos a prescrição dessa medicação, a gente tem que fazer uma receita especial e tem que lançar no Ministério da Agricultura, que a gente fala, que é mais conhecida como mapa, para que a gente não tenha nenhum problema, para que a gente garanta o produto final e garanta também que a medicação vai fazer resultado. Quando a gente tem um órgão não específico, na qual não tem essa liberação, não tem esses estudos, não tem que a gente consiga uma formulação adequada, a gente pode ter uma superdosagem, a gente pode ter alterações de intoxicação até uma overdose da medicação. Lembrando, quando a gente faz uma formulação, o que a gente utiliza é o CBD, lembrando que o THC na medicina veterinária é extremamente tóxico, então a gente, através desse CBD, a gente vai formar um óleo, na qual vai agir diretamente alguns receptores dos animais, para que a gente tenha um sucesso no nosso tratamento. A intoxicação no cão, hoje é bem importante, a gente pega muito no nosso dia a dia, e quando a gente pensa no cannabis, em superdosagem, a gente pensa na maconha. E aí a gente começa a avaliar o que isso pode levar ao nosso paciente. Então é um quadro de intoxicação que leva a operações de sorbos importantíssimos da parte neurológica. O paciente com intoxicação por maconha, a gente pode ter a pupila dilatada, pode ter desde um tremor, de um espasmo, até uma compulsão, perda de consciência, até o óbito, até a morte do paciente. Então é importante ter toda essa prescrição, orientação, encaminhamento correto para que a gente não tenha nenhum problema. Os criminosos, além de venderem a droga pela internet, enviavam a mercadoria via correios e outras plataformas de entrega. Com um grande volume de produtos enviados nesses meios por todo o país, o desafio de identificar as drogas despachadas é cada vez maior. A polícia civil uniu forças para interceptar o tráfico que estava ocorrendo livremente, como qualquer e-commerce. Mas a nova era da criminalidade vai requerer cada vez mais uma integração efetiva das inteligências de segurança. A cooperação é essencial. Para qualquer política pública a cooperação é essencial. Nós temos a polícia civil de Goiás que nos ajudou muito nessa operação. Boa parte do foco era lá. A pessoa remetia muito para o Distrito Federal mas o foco era lá. Então a polícia civil de Goiás nos ajudou muito. Só que essa cooperação a única coisa que eu deixo aqui é que a cooperação tinha que ser uma cooperação mais formal. Mas todo mundo quer se ajudar. Então o que acontece? Vamos para o Rio muita cooperação no Rio de Janeiro em São Paulo cooperação com o pessoal de São Paulo os Correios Receita Federal só que falta é isso ser integrado. Por exemplo o Distrito Federal está dentro de Goiás com uma quadradinha só que eu não tenho acesso às ocorrências do Estado de Goiás não tenho acesso às ocorrências do Amazonas o Amazonas manda muita droga para o Distrito Federal eu não tenho acesso a quem está num voo que está saindo aqui do Distrito Federal então sim nós temos muita cooperação mas a gente brinca que é aquela cooperação por WhatsApp nós queremos cooperar entre nós há muita cooperação entre as polícias mas está faltando a institucionalização nacional como eu estava te falando a Corte a Coordenação de Repressão das Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal ela tem um serviço constante de repressão do tráfico cibernético por exemplo recentemente eu estive lá em São Paulo em uma deflagração de operação e como eu estava falando a droga vinha da Califórnia entrava pelo Paraguai do Brasil chegava em São Paulo de São Paulo eles invasavam distribuiam para os correios para o país o pessoal o pessoal que produzia os sites estavam baseados no Rio de Janeiro tinha influenciadores digitais do Distrito Federal com centenas de milhares de seguidores divulgando essas drogas então tudo isso só foi possível por muita cooperação mas a gente ainda é algo um tanto amador o acesso aos bancos de dados a gente depende do contato pessoal então os delegados de Goiás nos ajudam demais mas falta o que? uma institucionalização dessa cooperação os bancos de dados estarem interligados a gente tem um sistema de comunicação de difusão de informações coisas que a gente já tem visto há décadas em outros países que ainda nos faltam tem muito discurso sobre a cooperação muito discurso mas efetivamente a nossa cooperação é pelo WhatsApp os colegas do país todo a gente tem um grupão aqui de delegados do país todo que a gente se ajuda no WhatsApp então essa ainda é a cooperação de verdade que existe é claro nós oficiamos ainda é lento essa cooperação é essencial nós tivemos aqui para uma operação dessa a Receita Federal nos ajudou os Correios nos ajudaram a Polícia Civil de Goiás nos ajudou as Polícias Civis do país todo têm nos ajudado mas falta ainda a institucionalização da cooperação então fica até o nosso agradecimento a todos que terem nos ajudado que terem nos ajudado